Futebol é muito dinâmico, muda como a nuvem, muda como a força da água do mar. E no futebol de São Paulo, isso não é diferente. Nesse momento, com a desclassificação do Palmeiras na Copa do Brasil e na Libertadores, a péssima campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro, embora positiva na Sul-Americana e na Copa do Brasil, e o Santos, que vai chegar e voltar à Série B, mas que não tem tanta força quanto a Série A, o que nos resta dizer é que quem está empolgando mesmo, nesse momento, estamos falando da última semana do mês de agosto de 2024, quem é o bambambam paulista? São Paulo, né, brother? São Paulo está encantando a galera.